Às vezes Uma canção Sem pensar e sem razão O seu estribilho Sempre sou eu Às vezes Cantes baixinho Uma canção Sem pensar e sem razão O seu estribilho Sempre sou eu O que mais Poderei fazer Para mostrar Esta vida O que mais Poderei dizer Para te esquecer Deste meu fado Não sei mais em que pensar Para entenderes A realidade Para ti não há verbo amar Sofrer e rar É verdade Mas um dia Mas um dia Quero fugir E também De rir Um dia Ou meses Mas só Quero recordar Às vezes O verbo amar Mas um dia Quero fugir E também De rir Um dia Ou meses Mas só Quero recordar Às vezes O verbo amar As vezes Cantas baixinho Uma canção Sem pensar e sem razão O seu estribilho Sempre sou eu E às vezes E às vezes Cantas baixinho Uma canção Sem pensar e sem razão O seu estribilho Sempre sou eu O que mais Poderei fazer Para mostrar Que estás errar O que mais Poderei dizer Para te esquecer Deste meu fado Não sei mais Em que pensar Para entenderes A realidade Para ti Não há verbo amar Sofrer e rar É verdade Mas um dia Quero fugir E também De rir Um dia Ou meses Mas só Quero recordar Às vezes O verbo amar Mas um dia Quero fugir E também De rir Um dia Ou meses Mas só Quero recordar Às vezes O verbo amar 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 O verbo amar